Olá pessoal, tudo bem? Olha gente que doce maravilhoso! Olha, doce de leite condensado com creme de leite. É uma receita muito gostosa, muito saborosa, para você estar fazendo aí, para você estar usando esse doce nos recheios dos seus bolos. Então vamos conhecer os ingredientes para esta receita? Então, para esta receita, a gente vai precisar de uma xícara de açúcar, duas caixinhas de leite condensado, quatro caixinhas de creme de leite. Então vamos começar a preparar a nossa receita. Então a gente vai começar a preparar a nossa receita. Aqui na panela eu vou colocar o açúcar, já estou com o fogo ligado, e vou estar fazendo aqui um caramelo, tá? Vou deixar dissolver aqui todo açúcar e ele vai ficar bem encaramelado. Olha, já começou já a derreter, já começou já a mudar de cor. A gente vai dissolver todo açúcar e vamos deixar ele pegar mais uma corzinha, tá? Olha, o nosso caramelo já está no ponto, a gente vai precisar dele nessa corzinha aqui, tá? Agora a gente vai acrescentar o creme de leite, eu vou colocar uma caixinha e vou mexer. Colocar outra caixinha, dar uma mexida, e vamos colocar as outras duas caixinhas. Colocar uma e a outra. Então agora a gente vai misturar bem misturadinho aqui, para a gente estar acrescentando o leite condensado. Já misturei o creme de leite bem misturadinho, então agora a gente vai estar acrescentando as duas caixinhas de leite condensado. Cada caixinha dessa tem 395 gramas, tá? De leite condensado. A gente vai precisar das duas caixinhas, só duas caixinhas mesmo, tá gente? Essa receita é uma receita muito facinho de fazer e é muito deliciosa. Faça aí na sua casa que você vai gostar muito. Já coloquei as duas caixinhas de leite condensado. Agora a gente vai só mexer. A gente vai mexer até dar o ponto aqui do nosso doce, tá? Vai desmanchar todo o gruminho do caramelo, e vai ficar delicioso. A gente vai continuar mexendo aqui o nosso doce, olha como tá ficando. Já começou a engrossar. Então aqui eu tô fazendo assim, gente. Olha, eu não abaixei o fogo, mas tô mexendo direto sem parar. Olha como é que tá ficando já o nosso doce, gente. Olha, a gente vai continuar mexendo. Olha, já está bem grossinho. Então o segredo aqui é a gente vai fazer isso. A gente vai passar a colher assim. Se aparecer o fundo da panela, tá no ponto, tá? Então a gente vai continuar mexendo sem parar. Eu ainda não abaixei o fogo, tá, pessoal? Tô só mexendo direto. Olha, gente, o nosso doce já deu ponto. Olha. O ponto é esse, olha. A gente vai fazer assim com a colher, e vai aparecer o fundo da panela, tá? Então o ponto é esse. A gente levanta assim a colher, e já não cai tanto, tá? Já está bem encofadinho. Então, o nosso doce está prontinho. Olha que delícia, gente. Agora eu vou desligar aqui o fogo, e vou estar tirando aqui da panela, tá? O nosso doce. Já tirei o doce da panela e coloquei aqui. Olha, gente, que delícia. Olha que doce que ficou cremosinho, ficou bem coradinho, parece aquele doce da lata, de leite condensado, que a gente faz na panela de pressão, gente. Olha. Olha só, gente, que delícia. É uma receita muito facinha de fazer. Esse doce, gente, olha. A cremosidade dele. Não açucara. Não fica um doce enjoativo. Fica muito bom. E você pode estar usando esse doce para fazer cobertura de bolo da forma que você quiser. Gente, esse doce é tudo de bom. É uma receita maravilhosa, tá, pessoal? Como eu já falei, para você estar usando ele como recheio de bolo, recheio de carolina, recheio de sonho. É tudo de bom, tá, pessoal? Uma receita muito facinha de fazer e rende bastante. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem muito desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Toda vez que colocar um vídeo aqui no canal, você vai ficar notificado. Então, um abraço, um beijo, fica a todos com Deus e até o próximo vídeo.